Fala aí com a galera, mãe. Não, minha mãe, eu quero falar com vocês, não. Oi, Isaac. Chama ela pra batalha de rima. Chama ela pra batalha de rima. Pode falar, pode falar. Calma aí, Bill. Calma aí. Vai, Neil. Fala. Aí, ó. Aí, o que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? A minha mãe não vai fazer nada, ela não vai fazer nada aí. Ei, o Isaac. O que você fez? A minha mãe não vai fazer nada. Eu comecei a querer tirar outra batalha de rima aí. Ai, eu só ia querer tirar uma batalha de rima aí. Não mudo? Rima é essa aí. O Isaac, salva aqui. Eu tô aqui embaixo. Boa. Tô com dor, tô com dor. First Blood. Capa, fui. Ó, Ludmilla tá no time adversário. Aham, tá lá. Ludmilla. Camarim. E aí, família. Família. Eu vou aposentar a deserta. Eu sou muito ruim de deserta. Não, eu tô ruim de deserta. Vou aposentar ela. Três capas. Não marcaram. No arrastar. No arrastar. Não, eu tô mal. Não, eu tô mal. Tomei uma vinta aqui. Não vou fumar. Eu até fico forte. Fiquei sem ar. Um. 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 Mauro, Ele me gjortou Ai 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 comun hip� O último tá lá em cima, a camiseta vermelha. Acho que é de México, né? Não. De camiseta de time. Uhum. Ah, a camiseta não tem que sair, ele vai ter um. Uhum. 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 Camiseta de mestre. Ah, não interessa nada, não é mestre pra mim, não importa, morreu. Ah, não falei, mas eu falei que era camiseta de time. Não mudou nada, morreu. É. Mesma coisa, quem pega mestre pra mim não muda nada, não. Só tem uma camiseta nova. Só tem uma camiseta nova. Não tem um. Tava atingindo. Oh, já deitei um. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui embaixo. Embaixo, família, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Não, não sei Muito meado, aí vai, Isaac Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não tem um tem dois aqui já tem um embaixo